Bom dia amigos, nós estamos com mais, aumentou a quantidade de pessoas, chegaram esse mês mais, uns 300. Estamos já com 46 mil. E vocês estão chegando amigos, são bem-vindos, embora possa não parecer vocês, porque vocês fazem comentários e não tem respostas. Ou seja, vocês não sabem o que se passa no canal, porque são novos. Esse canal tem 6.200 vídeos, já existe há 12 para 13 anos. Ele fala basicamente de eletrônica de áudio e muitas publicações, a maior parte delas são sobre os meus amplificadores. Eu vendo os amplificadores nesse canal. No momento temos o DX Classic, custa 350, DX MK4 custa 450, DX Classic 100W RMS, o MK4 até os 250, talvez 300W RMS. Tem placa de fonte de alimentação, custa 240, tem placa de filtro subwoofer, são as últimas. Essas estão custando bem caras, exatamente porque eu quero desestimular que comprem, porque são as últimas, para que sobem placas para o meu uso particular, filtros para subwoofer do Nabuco. No entanto, no site do Miguel Nabuco você tem os planos para você montar você mesmo, para você desenhar a placa. Tem a placa desenhada, me parece, tem um circuito eletrônico, você pode fazer por você mesmo, por um preço bem baixinho. Também tem placas de ceifamento, custam 180 reais o par. Isso tudo é pagamento à vista, quem faz contato geralmente manda uma página chamada Orientações, que explica como paga, como não paga, e o preço das unidades, que unidades são, etc. Dá todos os detalhes, inclusive que o canal é baseado em que você pesquisa os vídeos, já que existem 6.200. E ali você vai encontrar playlists e vai encontrar vídeos com instruções, mostrando instalações, mostrando soldagem. De repente pode ajudar você, que tem algum conhecimento, a montar o seu próprio amplificador de áudio. Ou instalar placas de amplificadores DX dentro dos seus gabinetes, que vocês tiverem já antigos, ou que vocês mesmo criem ou adquiram no gabinete. Bom, amigos, os comentários durante muitos anos ficaram em aberto, mas nos últimos tempos, nos últimos meses, aconteceram que estavam aparecendo pessoas usando perfis falsos. Entrava com o nome de uma amiga minha, Verônica, que é uma senhora muito distinta, mas entrava como se a Verônica fosse uma quenga, uma prostituta, entendeu? Tratando as pessoas de uma forma vulgar. Entraram com identificação de várias pessoas. Então, tem gente que entra para brincar, aproveita que existe o espaço dos comentários, para causar tumulto, jogar pessoas contra as pessoas. Você sabe que isso é um crime, porque fala em nome de outra pessoa. Você pode ofender muito alguém. Alguém pode querer dar um tiro na sua cara e na realidade. Não foi você que cometeu ofensa. Foi um sujeito fake, né? Que criou um perfil falso, usando o seu nome, que foi nos canais das pessoas e fazia desafuros, fazia descortesias, fazia deslocação, agressividade. Então, eu percebi que a página dos comentários estava dando esse espaço para essas pessoas. Outra coisa que eu percebi também é que a maior parte dos comentários, quase que 90% deles era o tipo gostei, bacana, obrigado, não sei o quê. Coisas que não são essencialmente fundamentais, necessárias e indispensáveis de se ter em comentários. Eram conversas comuns. Raramente aparecia alguém fazendo uma pergunta, que demandasse uma resposta e que tornasse o espaço para comentários alguma coisa útil, de fato. Outra coisa que estava surgindo é que eu tenho uma série de pessoas que copiam, né? Os meus amplificadores. Usam, às vezes, até a mesma marca, o mesmo modelo. Fazem amplificadores falsos, são... Não são pessoas honestas e ficam... Já que não têm canais. Eles não têm canais muito populados, são muito populosos com muita gente. Eles ficam seguindo o meu canal. Porque aqui aparecem vocês, né? Nos comentários, dizem assim, Ih, eu tenho vontade de comprar. Quanto custa, seu Carlos? Então, o que acontece é que vocês, mostrando interesse em compra, mostrando que querem comprar, vocês são clientes no potencial. Então, esses canais, eles vão atrás de vocês. Eles vão descobrir no Facebook, no Twitter, no YouTube, seja onde é que for, eles vão tentar levantar o seu endereço eletrônico, o seu contato, vão fazer contato com você e vão oferecer nomificadores como se fosse eu. E vão oferecer nomificador. Está escrito lá o meu nome, nomificador, porque é tudo canalha, cara. Os caras são todos falsificadores. E se pelo menos fizessem boas unidades, cópias, mas eu já tive a oportunidade de comprar alguns modelos que estão por aí e eles não conseguiram nem o menos copiar direito. E a qualidade não é a mesma. Então, eu achei que os canais de comentários estavam como uma vitrine, como um display. Entendeu? Como se fosse uma sessão de anúncios para essa gente canalha. É a colher, colher, colher clientes em potencial. Tentei, durante algum tempo, pedir os amigos não digam que vocês têm interesse em compras, por favor. Mas não adianta, as pessoas não sabem e dizem, até mesmo se sentem constrangedas que estão no canal comigo há anos e nunca compraram e já fizeram perguntas as dúzias e nunca compraram. Elas se acham... Elas se acham... Eu não estou nem aí para isso. Elas se acham devedoras de alguma coisa e que já que estão no canal fazem perguntas que deveriam contribuir financeiramente, comprando meus amplificadores, para lá, para lá. Eu não acho nada disso, não. Pode ficar aí até morrer, fazer quantas perguntas você quiser. Para mim não tem esse problema, não. Eu acho que a pessoa que quer comprar, ela quer mesmo, quer porque quer, quer, entendeu? Não precisa realmente de nenhum outro estímulo além do próprio desejo próprio delas de comprar. E não vão comprar se não tiverem condições financeiras para tal. Então, eu não estou muito esquentado com esse tipo de coisa, não. Tenho bastante clientes, tenho vendido bastante, mais do que o suficiente para manter minhas contas e vai que vai, vamos que vamos, vamos que tudo bem, graças a Deus. No entanto, não gosto nem um pouco, não gosto nem um pouco que o meu canal seja usado por gente de mau caráter. Se vocês vierem me conhecer, vocês vão ver que eu sou uma pessoa muito certinha, tenho 70 anos de idade, sou uma pessoa bastante correta, não gosto de canalha, não gosto de mentiroso, não gosto de sem vergonha, de gente que diz que projeta ou não projeta, de gente que vem de enfocador que não é deles, que eles não projetaram nada, que copiaram dos outros. Eu não gosto dessa atitude, eu acho que isso é coisa de ladrão, isso é coisa de gente que não presta. E, lamentavelmente, estamos num país onde nós temos muito disso e, infelizmente, nós sofremos as consequências disso a cada dia porque esse tipo de gente está lá no Congresso Nacional, estão criando problemas imensos para a gente viver. A gente não tem um bom padrão de vida, a gente não tem sossego, a gente não tem conforto, eles estão sempre tramando contra a gente, sempre tentando nos prejudicar, são inimigos que nós temos. Entendeu? As pessoas desonestas, elas estão sempre querendo tirar uma vantagem de você, te ferrar em benefício próprio. A gente está cheio dessa gente lá no governo federal. Então, eu parei de ler os comentários porque, eventualmente, quando eu li os comentários, me chateava. Um homem de 70 anos, assim, você é filho da puro, você é colo, entendeu? Você é isso, o que é isso? Cara, muito desagradável. Pessoas que nem me conheciam, baseadas em sei lá o quê, em comentários de terceiros. Eu já me hostilizando, em troca de coisa nenhuma. Pessoas que não me conhecem, de jeito nenhum, mal chegaram no canal. Acontecia aí, e chega no canal também, encontro gente com perfil falso, fazendo comentários em nome de terceiros, parecendo Verônica, mas Verônica vestida de quenga, entendeu? Sabe? Toda sedutora, mulher cheia de linha, cheia de classe, família tradicional, mineira, carioca, mas vive em Minas Gerais, gente tradicional, tem mulher digna. Ah, era de lascar, a gente ia ver esse tipo de coisa acontecer, sabe? Então, eu decidi não ler mais os comentários. Se eu não os leio, não tomo conhecimento, não me aborreço. e, portanto, se eu não leio os comentários, eu não respondo a comentários. E como os comentários, eles são, preciso da minha aprovação para aparecer, que já há algum tempo eu tinha notado, há anos atrás, que se você deixa automaticamente o comentário, você permite. O cara, filho da puro, está me entendendo? então, eu botei para eu monitorar, avaliar, moderar, ou seja, eu leio os comentários em antecipação. O YouTube me oferece os comentários, aí eu leio e aprovo para que eles apareçam ou não. Eu não estou lendo mais. Já, para não me aborrecer. Eles não são publicados, portanto, vocês não percam tempo escrevendo comentários. E, se tiverem uma pergunta realmente que vocês precisam fazer, vão para o meu endereço e-mail, que está sempre publicado nos meus vídeos. Você sempre vai ler lá nos comentários embaixo do vídeo meus endereços eletrônicos. Mas, se não tiver, aqui está, é carlos.eugênio 1951 arroba yahoo.com É carlos.eugênio Se você puser carlos.eugênio cai, cai num fake, num fake, entendeu? Se boviasse fake vai vender para você um terreno na lua, entendeu? E nesse terreno vai ter um monte de plaquinhas de TX que ele falsificou. Então, é isso que eu tenho que dizer para vocês. Deixando um abraço e não pensem que vocês não são bem-vindos, usam o e-mail se tiverem algumas perguntas para fazer. Se quiserem saber o preço dos amplificadores, eu mando uma página para vocês chamada Orientações. Eu tenho uma página que fala do DX Classic que é um amplificador de 100 watts. Tem uma página que fala do DX MK4 que é um amplificador de até 300 watts. E eu posso mandar essas páginas para vocês e eventualmente responder alguma questão que vocês façam. sem que vocês precisem do das mensagens, dos comentários embaixo do vídeo para se comunicarem comigo. É só escrevendo que eu me e-mail e vocês vão ter resposta. Está certo, amigos? Então, isso aí. Muito bom dia para vocês. E vamos que vamos, hein? Tchau.